Música Fazer pagamento em todos os programas de Porta Mesa das Artes São 11 programas, então a gente tá ali fazendo a planilha, sistematizando, fazendo a chamada dos grupos E preparar esses pagamentos Então assim, eu tô totalmente focada no banco, eu já sou do banco até dar uma dor Música Editando uma ata da reunião de ontem sobre a comunicação do Vitor Roque E agora nesse exato momento mesmo eu estou escrevendo aqui os encaminhamentos da comunicação Música Finalizando o fechamento da turnê do Alaíde Negão Estou confirmando os últimos gritos que ainda estão sem datas Cajazeiras, Mossoró, Alagoa Grande E também estamos no planejamento do grito que vamos realizar aqui junto com o pessoal do Farol O projeto Farol, que é um projeto aqui de Fortaleza Música A gente teve um mês bem intenso na UNE aqui na Casa Nordeste em janeiro A gente começou com uma oficina de elaboração de projetos que era voltada com o pessoal do Arte Entrefucas Nós convidamos algumas pessoas que vão fichar e a gente teve algumas pessoas que vieram, que se aproximaram Que viram a divulgação e se aproximaram, como foi o caso da Munique Que teve o primeiro contato com a gente E que depois disso já participou de outras oficinas e que está se aproximando agora E fazendo parte da equipe de comunicação do Grito Roque Agora estamos na correria de voltar lá para o estúdio, Ararena A gente está se encontrando hoje com os blocos de carnaval e pré-carnaval Se reunindo com eles, junto com o arranjador do disco, né, que vai fazer a gravação Para a gente bater uma bola mesmo sobre como a gente vai fazer isso Quais instrumentos vão ser usados, qual estrutura vai ser necessária E agendar o dia da gravação com eles, né, já conhecer todo mundo pessoalmente E poder encaminhar Agora estamos voltando lá para receber mais alguns blocos que vão chegar hoje ainda Para a gente trocar essa ideia E agora estamos voltando lá para receber mais alguns blocos que vão chegar hoje E agora estamos voltando lá para receber mais alguns blocos que vão chegar hoje E agora estamos voltando lá para receber mais alguns blocos que vão chegar hoje E agora estamos voltando lá para receber mais alguns blocos que vão chegar hoje E agora estamos voltando lá para receber mais alguns blocos que vão chegar hoje E agora estamos voltando lá para receber mais alguns blocos que vão chegar hoje E agora estamos voltando lá para receber mais alguns blocos que vão chegar hoje